Ela gosta dos tria com a pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido Vagô é louco, eu mando uma improvisada Nego drama vai chegar no passeio, eu sou docorrada Então se liga, minha rima é discreta Você parece até o calabo de cisterna Eu rima aqui no momento, desenvolvendo Vagulha multigoto, menor, eu tenho talento Se eu sou o nego drama aí, pra mim você é um bosta Pode ir atacar, atacar e eu te mato na resposta Vagulha doido, menor, aí eu chego fajendo minha rima Tá doidão, porra, tá se fajendo, tipo, pra entrar na linguiça Vagulha doido, deixa eu te explicar Eu chego chegando, parceiro, na batida do DJ Qual foi, menor, tá ligado? Seja consciente Vagulha doida, que o verso é inteligente Sabe por que menor, né, bala fogo Tô lavada, bebo fogo e olha só, você está aqui de novo Neguiça, papo de vacilão Então não é nó, neguinho, tô tranquilão Vagulha doido, eu tô improvisado Você tá se fazendo diário pra poder ser socado Vagulha doido, deixa eu te falar O freestyle é louco, mano Deixa eu te explicar Sabe por que? Eu não proceder, tu tá se fajendo diário Uma porra para o cavalo meter Vagulha doido, rima no momento Se tá ligado, eu chego aqui desenvolvendo Vagulha doido, eu mando na levada Você tá se fazendo disco, mas só pendurado na vara Vagulha doido, eu falo, é nada por nada Vagulha doido, e essa é improvisada Sabe por que? Eu mando uma palinha Negu drama, rei do toque, não, não, não Negu drama, rei da meinha Rei da meinha é o correlho Vagulha doido, meu nome é o trabalho Tá ligado, eu mando na adrenalina Eu sou rei de comer a pepeca da sua família Aí, você falou da minha família Na moral, eu vou entrar no clima Sabe por que, menomando, não proceder Não precisa atacar tua família Porque eu não quero ser igual a você Segura, segura, segura Tem que botar o round Bate e volta Jeffinho Não, pô, tem que botar o round Jeffinho, é melhor botar direto não, por causa do tempo, mano Volta direto, só no final, por causa do tempo Vai ir mais rápido É o fundamento, mano Tá bom, vai ficar errado, mas vocês que sabem Não, mas foge, por causa do tempo Mas nós é tudo errado mesmo nesse bagulho É, mas é o tanque, pô É o tanque Bora que vão Bora Cala a boca, né, gente Ah, também Também Vamos começar Esse beat virar Esse beat é muito bravo Na rua, é doido, se liga, já no seguinte Tá ligado, parceiro Eu rimo, é para os ouvintes Sabe por que, eu não tô de molho Pretinho pra caralho Nego drama, mergulhou no moio Sonho Marilha cheirou Pode coca Você tá de marola Agora eu vou matar E os pertinheiros da algola Você é vacilão Tô tranquilão Bagulho é doido Se liga no papo menor Que eu chego mandando na disposição Aí menor Você pra mim é oposta Pode atacar, atacar E eu te mato na resposta Vai me atacar na resposta O bagulho é o seguinte Parceiro, eu acho que você focou Foi o pode vinte Bagulho é muito doido Eu não sou sequela Tu mesmo fala da sua mãe Como é que você quer Que os MC da roda Respeite ela Bagulho é muito doido Se liga no momento Tu tá ligado, mano Eu chego aqui desenvolvendo Sabe por que, sua rima escuta Marilha é a mãe Minha então Faz barbucar na sua boca Bagulho é muito doido Suave, cala minha boca Família é mesmo sua Minha ideia é que não é louca Minha ideia não é louca E você é o negro drama Negro drama Mas hoje eu te boto lá na lama Lama é o caralho Eu chego aqui desenvolvendo Bagulho é muito doido Eu não tenho talento Eu sou o negro drama E você quer fama E quanto você quer fama No meu bolso eu quero grana Bagulho é muito doido E olha eu não passo mal Que chute Ela dá feirinha para jogar futsal Bagulho é muito doido Na moral não se discute Se bom for negro drama Tá cheio de mal Acho que chute Você fala de futsal Eu rima até segunda Você é igual Falcão Gosta de lambreta na bunda Se liga no momento Te mato na levada Negro drama no freestyle Mó daqui sem decorada MC, negro drama, MC Scott Bola do que gostou Da rima do MC Scott Bola do Paranego Drama MC, negro drama MC, Scott Para a próxima fase